Olá, eu sou a Clarice, instrutora de yoga do Sesc Copacabana e esse é o segundo de uma sequência de vídeos com aulas de yoga. Lembrando que o objetivo desse mês é a coluna, principalmente aliviar desconfortos na região lombar. O tempo de permanência varia de 30 segundos a 1 minuto em cada postura, não mais que isso, por enquanto, principalmente para os alunos iniciantes. Vamos lá? Então, agora, a gente vai ficar nessa posição aqui de quatro apoios, mãos afastadas, joelhos também afastados, de modo que ombro, cotovelo e punho fiquem alinhados e a mesma orientação para quadril e joelho. Também alinhados. Essa postura é a marjariasana, na verdade, a má variação da marjariasana, que é a postura do gato. Mantenha aqui, respiração tranquila. Retire o apoio da mão direita do chão, respiração. Inspire e durante a inspiração, abra os braços, abrindo bem o peito, ponta dos dedos lá para o teto. E na expiração, eu vou encaixar, levar, eu entro com o meu braço, nesse espaço entre o joelho esquerdo e o braço de apoio. Vou e entro, fazendo essa torção com o meu tronco, flexionando o cotovelo esquerdo. Inspire, abra. Expire e feche. Mais uma vez. Inspira ou abriu. Expire e feche. Na última repetição, a gente vai ficar nessa posição, cotovelo flexionado, cotovelo esquerdo flexionado, o cotovelo do braço direito estendido. Mantenha-se nessa posição por duas respirações completas. Inspire, expire. Mais uma vez. Inspirou. E expire. Devagar, retorne para a posição de quatro apoios. E vai fazer a sequência agora para o outro lado. E aí, vocês vão ter a oportunidade de visualizar no outro ângulo. Inspire, abre os braços. Perdão, abre o braço, ponta dos dedos da mão esquerda lá para o teto. Expire e feche. Expire e feche. Tá vendo? Inspirou, abriu. Expire. Eu entro com o braço nesse espaço. Mais uma vez. Inspire. Expire. Fechando aqui. Cotovelo direito flexionado, apoio do antebraço. Cotovelo do braço esquerdo estendido. Mantenha-se nessa posição por duas respirações completas. Inspire. Expire. Mais uma vez. Expire. 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 Retorne devagar para a posição de quatro apoios. Depois, sente-se. Se você gostou, inscreva-se no canal, dê um like, nos acompanhe toda segunda e quarta e convide seus amigos a cuidarem da saúde também. Levar as mãos em Namaskara Mudra. Namastê.